Um homicídio foi registrado em Rondonópolis no começo da noite de terça-feira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, recebeu um chamado relatando que um homem havia sido brutalmente agredido em um bar na Rua Rio Vermelho, no bairro Jardim Ipanema. No momento em que chegou ao local, a equipe de resgate já se deparou com a vítima caída na porta do comércio, em meio a uma grande poça de sangue, com inúmeras lesões pelo corpo. Durante as avaliações, os profissionais confirmaram que o homem acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos sofridos. Uma vítima de agressão por uma barra de ferro na cabeça, com ferimentos graves, exposição de massa encefálica, intenso sangramento, já encontrada em óbito no local. Segundo informações preliminares, a vítima havia entrado em luta corporal com o dono do barzinho após um desentendimento provocado por cobranças de dívidas. Em dado momento, a discussão se elevou, resultando na morte de Gilson Soares da Silva, de 38 anos de idade. Pessoas que estavam próximas ao local presenciaram o crime brutal. Imagens gravadas por testemunhas mostraram a forma violenta com a qual o homem acabou sendo morto com golpes de barra de ferro e pauladas. Mesmo a vítima estando caída ao chão, sem apresentar nenhuma reação, o agressor continuou aplicando vários golpes contra a cabeça de Gilson e, na sequência, saiu em meio à rua, sem importar com a presença dos moradores que presenciaram todo o crime. Logo após a ocorrência, o suspeito evadiu do local, tomando rumo desconhecido. Ao lado do corpo da vítima, duas facas foram encontradas, além do próprio pedaço de ferro usado para tirar a vida de Gilson. O material foi recolhido e levado à sede da Politec para continuidade dos procedimentos periciais. Bom, mais um homicídio, este com o uso de arma branca. Foi utilizado um segmento metálico, de tranca da própria porta do bar. É um barzinho ali que funciona. E, segundo informações aqui, a vítima seria um presidiário, ex-presidiário, está com o uso de tornozeleira ainda, e é vizinho aqui do dono do estabelecimento. Muito provavelmente houve um desentendimento, talvez nem seja coisa atual, pode ser coisa antiga, já que são vizinhos. E ele, o dono do bar, se foi ele mesmo, ou se foi alguém frequentador, atingiu a vítima com os golpes desse ferro. Tinha duas facas no local. Não temos certeza ainda se essas facas foram utilizadas, pelo menos ele não tem lesão incisas de faca, só lesão com o instrumento que é a barra de ferro. Segundo informações colhidas por nossa equipe, aqui é o local, o autor deste crime já foi identificado, e a polícia, a partir de agora, empenha rondas com o objetivo de prendê-lo. E aí E aí E aí E aí E aí